Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre a cantora Atravestir de Salvador que ela está sendo bastante criticada logo após fazer um show na cidade-feira de Santana, na Bahia e queimar a bandeira do Brasil, não entender este caso mas não de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui, lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações rapaziada, nesse meu dia de conteúdo, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui para todos vocês eu não tenho nada contra ninguém, eu não sou de lado político nem A, nem B, nem C, nem D nem de esquerda, nem direta, nem de direta, nem de... sei lá, não sei nada eu só estou passando as minhas informações aqui para vocês nesse último domingo, a cantora Atravesti, que é da cidade de Salvador, na Bahia ela acabou chamando a atenção nas redes sociais logo após vazar um de seus vídeos vazar não, ela postou lá nos seus stories, no Instagram onde ela aparece queimando a bandeira do Brasil em protesto ao presidente Jair Bolsonaro protestar até aí está tudo bem porém, o que questiona o público é a questão dela queimar a bandeira do Brasil já que vocês sabem que está previsto em lei a pessoa que queima a bandeira tem de 3 a 4... pega de 3 a 4 anos aí de prisão enfim, eu vou mostrar essas imagens aqui para vocês só vou mostrar a parte dela queimando a bandeira e não vou mostrar o pessoal falando porque é palavra de baixo calão enfim, vou mostrar aqui para vocês queimando a bandeira do Brasil pois é rapaziada, logo após essas imagens viralizar nas redes sociais o filho do presidente Jair Bolsonaro também foi lá compartilhou essas imagens lá no seu Instagram e isso está rolando uma grande repercussão lembrando a todos, olha eu só estou trazendo essas informações aqui para vocês porque nosso canal fala sobre música e não sobre política mas diante dessas imagens que vocês acabaram de ver anteriormente o que vocês acham da atitude da cantora Atravesti? deixem aqui embaixo nos comentários pois o seu comentário é muito importante bom gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui se for um videozinho rápido para vocês já já vou estar trazendo outro vídeo aqui no canal e muito obrigado, eu espero vocês até qualquer momento um abraço e é nóis rapaziada não se esqueça de assistir os videozinhos que estão aparecendo aqui do lado que são muito interessantes, vocês vão gostar muito e aí e aí e aí